Hello everyone! Single-handedly é um advérbio que mostra que uma ação é feita por uma só pessoa ou que uma pessoa faz algo sozinha, sem a ajuda de ninguém. Listen and repeat. Ele construiu a casa sozinho. Ele bebeu todo o vinho sozinho. He drank all the wine single-handedly. Ela salvou a cidade de um desastre sozinha. She single-handedly saved the town from disaster. Ela organizou sozinha a conferência. She has single-handedly organized the conference. She has single-handedly organized the conference. Faça agora uma frase com single-handedly nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Siga o Melhores Seu Inglês no Instagram, no Facebook, no YouTube e procure pelo podcast Melhores Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço! And see you next class! And see you next class! Tchau! Tchau! Tchau!